a galera demorou mas aprontamos aqui o nosso facão mola de caminhão a galera demorou mas aprontamos aqui a galera está fazendo a desbastada ali na lixadeira vamos ver como é que vai ficar aqui esse facão forjado mola de caminhão acompanha nós estou com o facão aqui mola de caminhão parte desse fazer o desbaste só tirar o risco do desbaste furar os buracos daquela tempra nele para nós ver como é que vai ficar o facãozinho show de bola facão aí com 50 e pouco ficou maior do que o normal normal não é desse tamanho normal é 30 28 30 de só de lama esse aqui tem 40 só de lama e o dono da queria com 45 fica pesado demais mas vai ficar bom esse tamanho aqui show galera demorou mas está aqui está pronto nosso facão um cabo de ip passador de fiel mais um buraquinho aqui 5 milímetros de espessura galera feito de mola mola de caminhão aqui no martelete olha a grossura que era 10 milímetros ficou com 5 milímetros galera esse facão foi o maior que ficou da categoria esse aqui era a faca do rambo quatro galera com 22 centímetros só de lâmina aí os clientes vai gostando vai aumentando vai aumentando esse aqui foi o maior da categoria que eu fiz até agora e ele não ficou maior porque não cabia no forno para dar o revendimento se colocasse mais três centímetros aqui como mais cinco centímetros como o dono queria não cabia no forno não daria o revendimento se não desse o revendimento a peça não ficaria de qualidade poderia quebrar aí mais tarde quando ele batesse alguma coisa dura mas aí eu cortei para ficar o tamanho certo para caber dentro do forno e enfim cobre lá dentro deu revendimento de duas horas galera a 190 graus para ficar show de bola acabei de afiar o trem ó show galera show show mola de caminhão galera se você gostou comente compartilhe se inscreva no nosso canal ajuda aí a nós levantarmos aí o a rede social da Cotelaria Alencar beleza se inscreva um abraço até a próxima